E aí, avonzeiro e avonzeira que tá aí de plantão, querendo saber o que tem de novo na revista nova, catálogo Avon atualizado. Temos um lançamento incrível, esse Surreal Magic é um perfuminho doce, bem romântico, bem gostoso. E ele tá na promoção nesse catálogo, será lançamento. Logo vou adquirir um pra fazer aqui uma resenha pra vocês. E vamos ver aqui, olha, ele é de R$59,90 e ele tá na promoção de R$49,99, são 75ml. Um perfume incrível, gostei bastante pelo cheiro aqui da área perfumada. Temos mais promoção, Utopia, Surreal Utopia também, de R$49,99, 75ml. Tem esse Surreal Garden também, maravilhoso, bem cheiroso. Promoção também, temos esse Sky aí, que é bem cheiroso, eu vi aqui na área perfumada, é um perfume incrível também. 75ml, temos mais promoções aqui, R$9,99, creme para mãos, incrível também, bem, com cheiros muito bons. Temos mais promoção aqui, perfumaria masculina e feminina. Temos esse kit aqui, que é incrível, de R$69,90, é o Exclusive Reserve, muito cheiroso também, tem a área perfumada dele. Temos esse Floralzão aqui, Debout, maravilhoso também, cheiro muito bom, pretendo adquirir ainda. E esse Incandescence Enjoy, de R$69,99, ele não, R$69,90, não está em promoção. Temos esses lindos aqui, olha, R$49,99, esse garoto de Ipanema, que é muito cheiroso, muito bom esse perfume. E os Farway da Vida aí, esses maravilhosos, também estão na promoção. De R$52,99, tanto Rebelo, como Rebelo e Diva. Embora o Rebelo seja mais incrível ainda, do que esse Rebelo e Diva. Farways aí, arrasando. E temos esse aqui, Luisa Brunet, também, olha, está na promoção, de R$42,90. É esse que tem flor de íris aqui, é Luisa Brunet Radiance. Muito incrível, eu tenho essa fragrância, é maravilhosa, viciante esse perfume. Muito, muito chique, muito bom. Temos também promoção nesses, em mérito, R$39,99 cada um. E também esses incríveis perfuminhos aqui, Petit. Eu tenho esse Lavanda, eu acho que é Lavanda esse. Maravilhoso. E tenho também esse Florette, que é incrível, é um floral limpo. Maravilhoso. Eu tenho esse aqui também, olha, esse Noite aqui. É o Pur Blanca Noite, que na minha pele não deu muito certo, não gostei muito desse perfume. Mas os Aqua Vibe, olha, super em promoção aqui, olha. Pra você que quer adquirir seu Aqua Vibe, a hora é essa. E esses aqui, tradicionais, que o povo fala, os perfumes que tem uns caros sim. Então, na promoção também, você leva um por R$21,99. E o segundo, você leva por R$16,99. Super promoção, pra você que gosta desses perfumes. Mais fragrâncias de lançamento também, R$59,90. Esse V for Victory Gold, tá na promoção. Não, ele é novo, ele não tá na promoção, R$59,90. Esses aqui, que são ótimos também, perfumaria masculina. Esse segue nos Susses, é incrível, de cheiroso. Muito bom também essa linha aqui. Esse aqui, que é uma delícia. E esse lançamento, que é um cítrico maravilhoso. Esse é amadeirado, e esse aqui vai ser um cítrico. Muito, muito, muito bom. Super incrível. E esse 015 também, não é lançamento, mas é um perfume maravilhoso, que eu não conhecia. Centinário Perfumado, ele é muito forte e muito cheiroso também. Esse Blue Sunset, eu não conheço, mas tem cara de ser cheiroso. Temos mais promoção aqui, ó, no decorrer da revista. Mask Titanium, promoção também. Promoção, promoção e promoção. Mega oferta. Incrível aqui essa linha, olha. Esse aqui, esse Black Essential Dark, que é maravilhoso. Você parece que tá usando um perfume importado. Os tradicionais homem, aqui a Avon. Temos mais promoção, R$ 9,99, que é sabonete hidratante antibacteriano. Achei bem incrível aqui esse produto. Muito bom também. Os acolados da vida aí, que são maravilhosos também. Aqui é a versão mini. E aqui é os tamanhos normais. Muito maravilhoso esse produto aí da Avon. Arrasando, né? Aqui, Skin Care. Ótimo também, pra você tratar a sua pele. Olha quanta promoção. R$ 8,99 esses hidratantes aqui, de 200ml. Esse grandão aqui, 750ml, tá de R$ 25,99. Mais promoção, né? Promoção, sim. R$ 25,99, que era de R$ 30,99. Tá de R$ 26,00. Mais produto, olha que esse aqui é maravilhoso, minha gente. Vocês têm que ver. É um sabonete para mãos, relaxante, incrível. Maravilhoso. A linha infantil, para o seu bebezinho ficar bem cheiroso. Tem mais promoção de protetor solar. Mais promoção na linha solar. Mais promoção, mega oferta, R$ 31,99. Ele era R$ 44,90. Mais promoção dos depiladores. Creme depilatório aí. Promoção, só promoção aqui nessa revista. Encanto essa linha maravilhosa também de hidratantes. Muito bom. Sabonete também na promoção. Incrível esse skincare também aqui, ó. Pra você lavar seu rosto, dependendo da sua necessidade. Bem baratinho. Promoção, promoção. A palavra dessa revista aqui é promoção, viu? Catálogo aí maravilhoso. Super incrível. Bom, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos aí mostrando os catálogos, ah, vão deixar aí o seu comentário aí, ó. Promoção também na linha de maquiagem. Comenta, se inscreve no canal. Curte o vídeo aí. Se você gostou. Espero que sim. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, pessoal. E até o próximo vídeo. Ah, vai esperar aí. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Moda e casa, ó. Promoção, promoção, promoção. Muita promoção também nesse catálogo aí, ó. Começando pelo final, que dizem que as melhores coisas estão no final, né? Muita coisa legal aí pra você fazer suas compras e aproveitar pra equipar o seu lar e sua cozinha. Sua casa vai ficar maravilhosa com esses produtinhos aí, olha. Que coisa fofa. Promoção aí de protetor de cabo, né? Super, super vale a pena. Calçados aí, muita coisa legal. Olha só. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos e beijos. Tchau.